Meu nome é Adeline Veloso, eu sou Solution Manager dentro da área de TI na LDC. Estou há cinco anos e um mês de muitas aventuras. Dentro da LDC, eu diria que eu sou responsável pela parte mais interessante, que é a inovação. No meu papel, eu acredito que eu contribuo para o maior propósito da companhia, que é entregar o melhor produto no tempo certo. Eu digo que a LDC é uma grande escola. Você está o tempo todo aprendendo novos produtos, sabendo que eles existem e como eles se aplicam. Então, você aprende tanto com o time, quanto você aprende também com as áreas de business. E isso é a parte mais interessante, poder casar esse conhecimento. A gente tem um mar de oportunidades dentro da LDC em questões de digitalização e modernização de processos. E é isso que eu vejo dentro de TI. Eu acho que é uma área multifacetada, é uma área muito dinâmica, é uma área que tem tudo de que é mais legal no mercado, falar de inovação, falar de novas tecnologias. Deixa o alojão. A gente te passa porque vai ter uma série de outros vídeos. Você vai lá no top. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.